Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assunção e eu leio livros. Então, galera, antes de mais nada, por favor, para tudo que você está fazendo, já se inscreve no canal e também já dá um like, porque eu tenho certeza que vocês vão querer, porque esse vídeo não vai ser de resenha. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque é sorteio! Sorteio! Eu, para comemorar, que tem muita gente se inscrevendo no meu canal, tem gente se inscrevendo no blog, no Instagram, no Twitter, então eu vou comemorar com vocês, sorteando. Eu vou sortear essas duas belezinhas aqui, ó, da Rainbow Rowell, Carry On e Fangirl. Eu espero que vocês estejam preparados para participar desse sorteio. O que vocês têm que fazer? Tem um link aqui embaixo, vocês vão entrar nesse link e vocês vão curtir. Minha fanpage, meu canal, meu blog, meu Instagram, meu Twitter. Só isso! Vocês vão me seguir em tudo isso e vocês já vão estar participando. E tem uns extras legais, por exemplo, ao curtir meu blog, você vai estar participando duas vezes mais, ou seja, ao invés de cinco, vai estar participando sete. E curtindo também o canal, você vai estar participando três vezes mais, ou seja, você vai estar participando... Eu não sou bom de matemática. Mas você vai estar participando muitas vezes, muitas vezes, então está fazendo o quê? Já entra aqui no link, já participa e muito boa sorte. No dia 5 de abril sai o resultado. Galera, esse sorteio é gratidão, pura gratidão. Por vocês estarem mandando mensagens muito legais para mim, pela troca que a gente tem, por vocês curtirem minhas redes sociais, o meu blog. E, por favor, interajam mais no blog, eu faço o blog. O canal eu faço com muito carinho, a fanpage, etc. Mas o blog, eu tenho um amor especial por ele. Então, se vocês puderem entrar mais lá e dividirem comigo suas opiniões, poxa, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Mas esse sorteio nada mais é do que isso. Gratidão a vocês. E não estou sendo brega nem piegas, não. Estou sendo sincero. Então é isso, gente. Falei que ia ser rapidinho. Então amanhã eu venho com duas resenhas de dois contos maravilhosos que vocês vão amar. Um beijo. Até amanhã. Ou seja, até daqui a pouco, né? E aí E aí E aí